Seguinte, galerinha, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho um desafio para fazer para vocês antes de começar o vídeo. Eu espero que vocês tenham que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações antes de eu comer o meu hambúrguer. Muito gostoso, tá bom? Então vamos ver se vocês conseguem fazer tudo isso antes de eu devorar esse hambúrguer aqui, vai! Ai, ai, eu só acabei, e aí, você conseguiu deixar o like, se inscrever e ativar as notificações, se sim, comenta aí por saber e agora eu vou lá porque tem mais hambúrguer me esperando! Ai, ai, eu acho que eu estou me sentindo um pouco sozinha nessa casa enorme, não tenho nenhuma companhia, ai, ai, é tão gigante, tem tanta coisa para fazer, mas eu não tenho ninguém, ninguém aqui para brincar comigo. Oi de casa! Estou batendo na porta, peraí, ah, ah, não. Ah, não, de novo não. Bom dia! Oiê, bom dia, tudo bem? Tudo bom! O que que tu tava fazendo? É, calma, você, 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 você nem pergunta se pode entrar, ela tá invadindo. Pode entrar? Obrigada! Tô brincando, tô brincando, tô brincando! E aí, Muti, eu tava falando que eu tava um pouco sozinha, vamos brincar, por favor, vamos brincar! De que que tu quer brincar? Eu, de Just Dance! É, Just Dance? É, Just Dance! Mas eu não sei dançar, Júlia! Ai, Muti, mas eu só vou fazer assim, ó, ó, vai embora, vai embora! Eu não sou muito boa com dança. Não, é só fazer isso aqui, vai embora, vai embora, essa dancinha é a mais legal. Ai, eu não sei, peraí, deixa eu ver. Você não ficou sabendo? O que? Que a dancinha do vai embora é a mais nova dança do Just Dance! O quê? É! Tá achando o quê? Ficou famosa? É sério isso? É, e ela é, 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 tipo nível hard. A mais difícil que tem. É, nossa, tô jogada? Aham, pois é, pois é. Eu queria ver se eu, eu apreendo como faz. Ah, enfim. Muti, o que que você vai fazer aqui, afinal do nada? Porque, não sei, tá meio estranho. Você nem liga, vai embora, 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 vai embora. Gostei, gostei, tá ficando boa. Que bom, ô, eu trouxe um negócio pra ti isso aqui, eu tava com um pouco de medo de te dar. Ah, como assim? É, porque eu pensei que você ia ficar meio curiosa demais, aí você ia ficar me enchendo o saco pra abrir o presente que eu trouxe aqui. Presente? Eu adoro presente, posso abrir, posso abrir? Ah, para, 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 sem abrir, sem abrir, tá legal? Por que que eu não posso abrir? Porque não, tu não pode abrir, deixa aqui o presente bonitinho que é ti aqui. Mas quem que dá o presente e fala que não pode abrir? Não, porque tu vai abrir na hora certa, depois. Na hora certa? Agora não. Ah, não, então não era nem pra ter me dado agora, por que que tu não me deu na hora que, na hora que... Na hora certa? Na hora certa. Então, é pra te deixar um pouquinho curiosa. Que deixar curiosa o quê, meu? Ai, não, eu odeio ficar curiosa e ansiosa, eu não fico... Eu quero abrir, multe, eu quero abrir, por que? Não, 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 sem abrir. Por que que tu não vai dar uma descansada, eu vou dar uma volta por aí, depois, daí a gente abre o presente. Mas quando que eu vou poder abrir, multe? Só depois, muito depois. Muito depois? Muito, muito! Tá, um pouco depois. Muito! Não, não, muito não. Um pouco depois. Ai, mas o que que eu vou fazer enquanto isso? Não, eu quero abrir. Não sei, vai dar uma descansada, cozinhar alguma coisa, eu não sei. E você vai aonde, afinal? Eu tenho que ir lá, porque eu preciso ir pra minha aula. Aula? Aula de quê? Eu faço aula de como se cobrir com lama o mais rápido possível. Quê? Eu faço aula de se cobrir com lama o mais rápido possível. Então, tipo... Por que que tu quer se cobrir com lama? É pra brincar com o esconde, melhor. Tá bom. É porque assim, lama tem em qualquer lugar, entendeu? Então eu posso se esconder em qualquer lugar. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, eles até ensinam depois a se limpar e tal. Então se eu quisesse brincar, descorde-escorde aqui em casa, e aí você ia esconder como? Dentro da casa! Ah, não. Aí não vale. Ah, não, não. Por que que é isso? Tá muito estranho isso aí, hein? Mas eu não... Tudo bem, tudo bem. Eu já posso abrir meu presente? Não, depois. Tchau, Julinha. Ai, droga, viu? Ai, onde será que eu vou te for? Por que que eu não posso abrir meu presente? Ai, esse presente vai ser tão bonito. Ele é rosa. Eu quero abrir. Eu quero abrir agora. O que que eu faço? Não, não, não. Por que que eu não posso abrir o presente? O que que eu posso fazer enquanto isso? Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ai, eu tô muito ansiosa. Ai, droga. Ei, o que que é isso? Quê? Calma, assim. Que barulho é esse? Da onde tá esse barulho? Ai, tem de me ganhar. Quê? Quê? O que que é isso? Ai. Peraí. Eu sou bebê de beijos. Não foi assim. Peraí. Eu gosto muito de rosa. Por isso que eu vim até aqui. O que? Olha que casa bonita. Eu amo. Eu amo rosa. Mas como assim? Como é que você apareceu aqui? Eu não sei. Eu só vim. Eu gosto muito de rosa. Eu quero hambúrguer. Que estranho. Que hambúrguer. Será que tem alguma coisa a ver com esse presente que a Muth me deu? Cadê hambúrguer nessa casa que não tem nada? Hambúrguer? Não, mas... Não tem nada. É porque eu não fui no mercado. Não gostei. Eu quero alguma coisa pra comer. Então, peraí. Eu vou comer carpete. Carpete rosa. Peraí. Não. Não é pra comer o carpete. Não. Não come. Não. Que delícia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você não saiu daquela caixa ali não, né? Acho que não. Ué. Que estranho. Não, não. Eu quero saber uma coisa pra ver esse presente aí. Olha, já tá aberto? É. Oi, você. Você que saiu daqui de dentro. Não é então. É porque eu dei uma volta. Quando tu tava lá em cima, eu saí da caixa rosa. Aí eu dei a volta. Peraí. Por que a Muth me... Pera. Me... Pera. Te... Calma. Por que a Muth me deu eu mesma de presente? Acho que você vai ver se é um bebê linda, um bebê maravilhosa. É, eu concordo que você vai beber muito fofinho. Você gostou do meu olho? Gostei, gostei. Pai, eu adoro rosa. Cadê? Eu adoro rosa. Eu adoro rosa. Peraí. Então, quer dizer que agora eu tenho uma companhia. Uma companhia que sou eu mesma. Eu quero chiclete rosa. Tem como eu abrir essa máquina por cima e pegar tudo isso? Não, 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 não. Eu quero. Eu quero. Mas eu nem gosto de chiclete. Ah, sim. Então tá. É. É tudo meu. Então, peraí. Você gosta de chiclete? Eu adoro chiclete muito. Não, tá me dizendo, é só bebê e tibinho de julho é do Paraguai. O quê? Do Paraguai, porque eu não gosto de chiclete. Eu gosto de hambúrguer e coxinha. É porque é assim, deixa eu te explicar o negócio. Chiclete é muito bom e eu não gosto. Não, 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 não. Sabe por que eu tenho aquele chiclete ali? É porque a multa te deu. Não, é pra colar no cabelo dela quando ela estiver enchendo meu saco. Meu Deus do céu, que daí é pão. É, tá vendo, tá vendo? Então, pera. Agora eu acho que eu tenho uma companhia, uma cúmplice pra me ajudar. Então tu é a mamãe ou tu é a mamãe? Ah, pera. Ah, não, eu não quero ser mãe de ninguém. Quero ser mãe de ninguém. Eu tô confusa. Não, tu pode ser a minha irmã mais nova. Mas eu sou muito feliz da comida, sabe que o meu olho é mais bonito? Ah, é mielo. Mas o meu olho era assim. Sabia quando eu era bebezinha? Sim. Que legal. Sabe que ele fica bem arregalado assim quando eu faço perguntas? Tipo... Ai, eu adorei. Eu adorei. Então agora tem uma companhia. A gente pode brincar. Eu quero comer mais tapete. Não, não, não. Não, não. Não sei comer o tapete. Hum, delícia. Que delícia. Não, não. Para de comer o tapete. Eu vou no mercado. Agora eu vou dar um rolê. Eu vou dar um rolê. Não. Volta aqui. Sem bagunça. Ai, não. Viu? Não, não. Ai, caramba. Onde você tá indo? Ai, que bonitinha. Comportadinha. Sentadinha. Ai, eu gosto desse óculos. É o teu óculos, né? Que eu peguei e roubei. Gostei, gostei. Então, peraí. Peraí. Quebrou o óculos. Você pode ficar calminha, que eu ainda vou no mercado comprar muitos hambúrgueres. Meu óculos quebrou. Ai, meu... Ah, não. Cadê meu óculos? Você quebrou o meu óculos. Não, você quebrou o meu óculos. Eu quero... Eu até me engasguei. Como você conseguiu fazer isso? É que eu sou muito boa. Eu, na verdade... Eu acho que eu tô começando a ficar brava com essa ideia. Ai, eu gosto muito disso aí. Não, não. Não, não. Não, ai, tá, calma. Eu já vou comprar o seu tetezinho de hambúrguer. Eu tava muito presa aqui nessa caixa, assim. Eu tava já ficando com o meu óculos. Ai, meu Deus. Por que que a Múdia foi te dar de presente? Ai, eu adorei. Ai, não. Como é que eu vou armar o seu tetezinho de hambúrguer? Eu tô virando lá na tua cama. Não, não. Na minha cama, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.